Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje vou trazer para vocês aqui quatro equipamentos de TV via satélite para você utilizar no ano de 2023, tá bom? Vou listar aqui os quatro e no final vou dar aí minha opinião a respeito de qual eu acho o melhor dos quatro, tá bom? Fica no vídeo até o final, se você não for inscrito, aproveita, se inscreve, aciona aí o sininho de notificações para que assim que a gente lançar um vídeo aqui no canal você seja notificado e obviamente senta o dedo no like para fortalecer o nosso vídeo e para o YouTube divulgar para o maior número de pessoas possível. Observe que a galera assiste bastante os vídeos, mas não está deixando o like, galera. Vamos fortalecer aí porque é muito importante. E obviamente deixa a sua opinião, deixa aí a sua mensagem abaixo do nosso vídeo, a sua sugestão que será um prazer trazer aqui para vocês, tá bom? Eu leio todos os comentários, tá bom, rapaziada? Então fique tranquilo, se você comentar eu vou estar sempre respondendo, tá bom? Mas obviamente que seja comentários aí que seja educado, né? Tem uns aí que chega já metendo o pé na porta, né? E não é assim que a gente faz as coisas, né? A gente tem que ser educado para poder receber educação, tá bom, rapaziada? Bom, rapaziada, temos aí no mercado hoje as TVs pré-paga, né? E temos aí com força total a TV Ró, né? Que é a TV aberta. Eu vou estar listando aqui os quatro equipamentos, né? Que eu acho que ainda vale a pena, mas depende daquilo que você está procurando, né? Temos aí o equipamento da Claro TV, né? Que é o Claro pré-pago, né? O Claro pré-pago livre, né? Que você faz aí as recargas para poder ter aí os canais fechados, né? E ganha aí quando compra o equipamento um tempo aí para estar utilizando os canais abertos. Temos aí o equipamento da Oi TV, embora a Oi esteja sendo vendida aí para a Sky, né? Ainda se acha os equipamentos aí pré-pago da Oi TV, que era o antigo Oi TV Livre, né? Tem o Sky Conforto, né? O Sky Conforto aí também no mercado, né? Que é também aí uma boa opção. Então a Sky que renovou aí o seu Sky Conforto, né? A promoção, né? De cinco anos, né? A Sky dá cinco anos aí para quem comprar aí o Sky Conforto. Então é uma boa opção. E a outra opção aí é a nova TV aberta, a TVRO, né? Que você pode estar aí adquirindo qualquer receptor aí SAT HD regional que você vai ter aí os principais canais abertos, né? Sem nenhuma recarga para estar utilizando esses canais. E o melhor, na banda K.O., como as três que eu citei, né? A Sky, a Claro e também a Oi, né? Os equipamentos pré-pago eu já indico para aquelas pessoas que pretendem estar aí fazendo recargas para assistir canais pagos, tá bom? Se você não vai assistir canais pagos, lhe digo uma coisa, meu amigo. Fuja dos equipamentos pré-pago, né? Porque você vai ter aí que estar recarregando para assistir canais que já são abertos, né? Como Globo, SBT, Recó, Bandeirante, RedeTV e os demais canais aí que são FTA, né? Esses canais aí que não precisa você pagar para assistir. No equipamento pré-pago você não consegue assistir sem gastar, né? Você tem que gastar. Enquanto na nova TV aberta, em banda K.O., né? Que está no processo aí de migração, tem mais de 45 canais já disponível lá na banda K.O. Os principais já estão disponíveis, né? Que é Globo, SBT, Recó, Bandeirante, RedeTV. Os demais vão chegar com o tempo, né? Estão chegando aí diversos canais aí todo mês, né? Lá na TV aberta, né? Que será aí trazida, né? Todos os canais de banda C para a banda K.O., né? Que está acontecendo lá pelo satélite Star One D2 de banda K.O. da Claro, né? Lá onde vai ficar cerca de mais de 150 canais, né? Pode chegar aí até 200 canais. Então, está muito interessante a banda K.O. para a TV R.O., né? Para os canais livres de verdade, tá bom? Seguindo aqui no meu raciocínio de equipamento ideal, se você for fazer, de fato, recarga para assistir canais pagos, eu aconselho a você pegar um equipamento pré-pago. Se não, se você quer assistir só canais abertos, tipo Globo, SBT, Recó, vai de TV aberta, vai de site HD regional. Garanto para você que você não vai se arrepender, tá bom? Agora, como eu frisei, se você quer estar fazendo recarga para assistir canais, não, eu quero para mim estar assistindo ali um canal pago, tudo bem, você pode comprar e aí fazer as recargas para poder estar assistindo esses canais. Se não, você vai ter aí mais despesa, né? Principalmente para as pessoas aí que são de baixa renda, não é aconselhável você estar adquirindo equipamentos pré-pagos. Nada contra aí os equipamentos pré-pagos. São ótimos, mas para quem não entende, né? Tem muita gente que não entende como é que funcionam esses equipamentos. Muitas vezes você vai na loja lá e o vendedor não quer nem saber e empurra aí para você, sendo que depois você está desesperado. Ah, mas eu não sabia que tinha recarga, mas eu não disse. Ah, mas eu aquilo. Então, galera, pesquisem, tá bom? Veja se é isso mesmo que você quer, procure a sua necessidade. Então, se você realmente quer assistir só canais abertos, vai de SAT HD regional, não pensa duas vezes, tá bom? Se você quer assistir canais fechados, se você gosta de estar fazendo recargas e pode estar fazendo recarga de canais fechados, vai de equipamento pré-pago, tá bom? Tem aí o Sky, né? Que está excelente, né? Com cinco anos abertos, né? Você vai ter aí os canais abertos por cinco anos, né? Os canais FTA bonitinhos ali. E você pode estar fazendo a recarga de qualquer plano da Sky para você estar assistindo, tá bom? Então, isso é muito bacana, muito interessante para você que pode fazer isso, né? Se você pode fazer isso, quer fazer isso, vai de Sky Conforto ou Claro ou Oi TV, tá bom? Que a Oi ainda tem ainda o seu equipamento, né? Porém, a Oi coloca-se um asterisco, né? Porque a Oi está em processo aí de venda, né? Está sendo concluído aí, assim que for concluído, assim que for batido o martelo, eu vou estar trazendo mais informações a respeito da Oi TV, tá bom? E o aberto da Oi, né? Que é o Oi TV Livre, vai ficar aí por um tempo ainda no mercado, tá bom? Até ser vendido todos os equipamentos, né? Eu creio que a Multilaser, né? Que está junto com a Oi não vai abandonar esses clientes, né? Eu creio que enquanto ainda existir saldo dos equipamentos, eu creio que serão vendidos. Então, bem abaixo, né? Então, bem abaixo do preço, né? Ainda com dois anos, né? Você compra o equipamento, tem uns dois anos de programação livre, e aí depois, infelizmente, recarga apenas só de um ano e seis meses, tá bom, rapaziada? Então, tá aí, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí da dica, né? Se você achou interessante e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, aciona o sininho de notificações para que assim que a gente lançar um vídeo aqui no canal, você seja notificado, possa estar vindo conferir. Fortalece no like, é muito importante para o YouTube divulgar e para o maior número de pessoas possível. E deixa aí a sua opinião do que você achou do vídeo de hoje e também sugestões para que a gente possa estar trazendo nos próximos vídeos. Fui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho